Fala pessoal, Daniel Scott aqui, bem-vindo a mais uma resenha de livro. Agora eu vou falar sobre o livro Poder do Hábito, de Charles Duhigg, um dos livros mais vendidos do mundo. Se você quiser saber mais, vai aqui no link na descrição e também você pode baixar de graça a versão em audiobook, se cadastrando na Audible, o link também está aqui na descrição. Eu consegui resumir as principais ideias do livro e vou mostrar a partir de agora. Bom, em primeiro lugar a gente tem que se perguntar por que nós temos hábitos. Uma das coisas que fazem o ser humano ser diferente dos outros animais, dos outros seres vivos, é o fato dele possuir hábitos. E o Charles Duhigg explica que é por que o nosso cérebro é extraordinariamente eficiente. Então, se a gente tivesse que pensar todo dia a cada coisa que a gente faz, cada hábito que a gente tem, se a gente tivesse que pensar e não fizesse isso de forma automática, o nosso cérebro precisaria ser gigante, do tamanho do cérebro de uma baleia. Só que como a gente tem, obviamente, a nossa restrição física e ele precisa ser pequeno e leve, então o nosso cérebro se tornou especialista em transformar alguns comportamentos nossos e deixá-los no piloto automático, que são os nossos hábitos. Então, o hábito nada mais é que algo que o cérebro faz para deixar nossos comportamentos do dia a dia em piloto automático sem que a gente precise pensar neles todos os dias consistentemente. E o livro foca nos componentes primários para você criar hábitos efetivos ao longo do tempo. São a sugestão, a rotina e a recompensa. Então, pensa, por exemplo, no hábito de fazer exercícios físicos se você já não faz hoje. Uma forma ultra efetiva de você começar a fazer exercícios físicos é deixando a sua roupa de exercício ao lado da cama sempre que você vai dormir. Então, chega de noite, pega o seu tênis de corrida, sua roupa de corrida, deixa do lado da cama que assim que você acordar, você vai estar muito mais predisposto a fazer exercícios físicos do que se ela já não estivesse lá, se ela estivesse no armário, por exemplo. E essa aqui é a sugestão. Você acorda, você vê a sua roupa, você tem a sugestão de que você precisa fazer esse exercício físico. E a partir do momento que você faz uma vez, duas vezes, três vezes, você vai incorporando isso na sua rotina e vai se tornando um hábito. Depois que você começa a fazer exercícios físicos, você começa a receber recompensas por causa disso. E as recompensas são uma vida mais saudável, um físico melhor, um aspecto mental melhor também. Então, a ideia é que para criar rotinas, você precisa primeiro de uma sugestão que é algo que vai te motivar a fazer essa atividade. E a partir disso, você cria a rotina e recebe as recompensas por causa dessa sua atividade que você começa a fazer. Então, está criado o seu hábito. A partir daí, o Charles Doug fala sobre os hábitos que ele chama de hábitos-chave, que são hábitos que se você adotar, você com certeza vai melhorar a sua vida. Então, para outras pessoas é exercício físico, para outras é meditação, ou abandonar cigarro. Então, se você conseguir adotar um hábito-chave, ou dois hábitos-chave, você com certeza vai melhorar a sua vida e vai alterar a sua vida de forma positiva. A partir do momento que você descobre qual é o seu hábito-chave, você vai fortalecer muito a sua vida. E, por fim, é importante ter confiança de que hábitos são coisas que a gente pode mudar. Hábitos não são coisas fixas que a gente já nasce com eles. A confiança de que hábitos são coisas que você modela são o aspecto principal para você começar a adotar uma mudança de sucesso na sua vida. Então, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E se vocês gostam de livros de empreendedorismo, negócios, produtividade e esse tipo de gênero, não se esqueçam de se inscrever no meu canal para contar as próximas resenhas. Se você quiser dar alguma sugestão para o próximo livro, é só deixar um comentário aqui embaixo. Novamente, eu lembro, Se você quiser saber mais sobre o livro O Poder do Hábito, é só clicar no link aqui na descrição e aproveita para se cadastrar na Audible para você baixar gratuitamente o audiobook desse livro. A gente se vê na próxima e, como sempre, muito obrigado por assistir.